Ó, joga pra mãe, joga aqui pra mamãe, isso, ó, ó, eee, cadê? Cheguei, fica aqui na caixa, homem, joga aqui pra mãe, e claro que... Manigra! Boa, e Eaters? Boa, bom, bom! Ai, vai dar banho, fãetão! Amor! Vou colocar mais perto. Cadê a bolinha? Ó! Ixi Maria! Inscreva-se no suposto. Obrigada. Não há desde aí! rip toda, né? Não há grátis de musical? Com licença bair nos comentários! Obrigado. 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 Obrigado.